Eu ofereço, a partir dessas duas palavras curtas de Griffith, que selaram o destino do antigo bando do Falcão, deu-se origem ao puro mal, nasce Fento, o quinto dedo da mão de Deus, inimigo final da busca por vingança de Guts. A questão é, como Guts pode superar um Deus? Poderes que vão da capacidade de manipular a matéria e esmagar qualquer inimigo? Manipulação espacial capaz de redirecionar golpes poderosos e mesmo a manipulação e percepção da causalidade, quase um controle do destino. Como o humano supera um Deus? E se eu te disser que já foi revelado isso? Sim, a derrota de Griffith já está pronta. Então pergunto a você, quer saber como Guts vai superar Fento? Deus tem que falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, voltando ao mundo de Berserk para responder uma dúvida que todo fã tem. Como Guts vai derrotar Griffith? Ou melhor, Fento, o quinto dedo da mão de Deus. E se eu te disser que isso já foi revelado? Sim, como Guts vai superar ele? Então assiste até o final porque eu tenho certeza que vai responder todas as suas dúvidas. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você aí já é inscrito em Mangalatio e não quiser participar de um banquete, faz o que? Dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre a queda de Fento. Então vamos lá galera, após o renascimento de Griffith, na forma divina de Fento, o quinto dedo da mão de Deus durante o Eclipse, e uma amostra dos seus poderes divinos, acabou se tornando como um questionamento de como se pode derrotar o Falcão das Trevas. A espada de Guts não acerta seu corpo astral. O Skull Knight, com a espada que corta o espaço e o tempo, teve o seu ataque apenas redirecionado. Então como se derrota Griffith? Seria através da redenção? No fim de tudo ele vai se arrepender e Guts vai acabar aceitando seu amigo novamente. Vamos começar com esta possibilidade. E o que eu posso dizer para vocês em relação a isso é que não vai acontecer. Fento é o puro mal. Não há redenção nas cartas para ele. Griffith, como homem, tornou-se irredimível quando escolheu sacrificar os seus homens à busca pelos seus sonhos. Mas isso era Griffith como humano. O ser agora desfilando como Griffith nem é mais um homem. Ele renasceu como um ser profundamente malévolo. Há uma razão pela qual não vemos monólogos interiores para Griffith após a encarnação. Ele não está tendo pensamentos bons e agradáveis. Mesmo quando come bolo com Charlotte e Sônia. Agora uma das questões que eu recebo muitas perguntas, que acabam até confundindo os fãs. É se Guts não pode usar a Dragon's Lace simplesmente porque não funciona? Como então Rickert conseguiu acertar um tapa em Griffith? E aqui começamos a achar as respostas de como derrotar Fenton. Skull Knight nos conta algo interessante na trama. As pessoas que existem fora do poder de Griffith são imunes à sua realidade que define a imortalidade. Basicamente, as pessoas que sonharam com o Falcão da Luz é o poder de influência que ele tem sobre as pessoas que o viram uma vez. Skull Knight afirma que a mão de Deus pode tecer o destino como um conto. E as pessoas que são personagens desse conto fazem parte da escrita da mão de Deus. Então, eles só podem seguir as regras do controle da realidade de Griffith. Só que Rickert faz parte do elenco que não demonstrou ter visto o sonho do Falcão de Luz. Significa que ele existe fora do poder de Griffith e do controle da causalidade. Então, ele existe fora do conto que Griffith escreveu para o seu próprio futuro. Portanto, tudo que Rickert faz não pode ser afetado pelos poderes de Griffith ou Fenton. Dar um tapa em Griffith era algo que ele poderia fazer. Rickert é o que Skull Knight descreve como alguém fora da história. Por quê? Porque Rickert estava destinado a morrer no eclipse, mas não fez. Por quê? Porque Skull Knight salvou sua vida, assim como Guts e Casca. Eles agora vivem no interstício dos mundos humano e astral. E com isso, não são afetados pelo controle da causalidade. Porém, vale mencionar que Fenton permitiu que Rickert desse um tapa nele. E o deixou ir pacificamente. Não está claro se é porque ele pensou que a resistência de Rickert era insignificante. Ou se ele acreditava que matar Rickert abertamente prejudicaria sua reputação. Pois ali ele era o cavaleiro da armadura brilhante na frente de muitos. Se ele deixasse Rickert partir por afeição genuína. Por seu vínculo no passado. Ele deixaria de ser o mal puro. Então, esse tapa o acertou? Por que Rickert pode e por que Grift permite? Agora, um ponto importante. Por que a espada de Guts não o acerta? Bom, Grift é um deus. Seu corpo é pura essência astral. E a Dragon Slayer é uma espada mundana. Então, como o mundo astral e o humano agora estão conectados após a queda de Ganeshka. Grift pode mudar seu corpo de físico para astral quando bem quiser. Mas aqui iniciam as construções de como Grift vai ser derrotado. O poder da mão de Deus é controlar a realidade daqueles que eles podem influenciar. Mas aqueles que existem nas fronteiras como Guts. Ou objetos que foram expostos a outras realidades. Como os apóstolos e a própria matadora de dragões. Significam que existe em ambas as realidades. Então a mão de Deus não só não pode controlá-lo. Mas também podem ser danificados por ele. Isto também significa que Guts não apenas existe fora do poder de Grift. Mas sua espada que matou diversos apóstolos. Também pode ser sentida pela mão de Deus. Que supostamente é imortal. Porque controlou a sua realidade tornando imperceptível. Mas não pode fazer isso desde que a Dragon Slayer matou apóstolos suficientes para existir no seu reino. E isto absorveu algo único na lâmina de Guts. O quinto elemento do mundo de Berserk chamado Barita. Os elementais do peso que unem os outros quatro elementos. E que podem tornar objetos pesados. Escurecer o céu. E produzir depressão e obsessão na mente das pessoas. Essa é a outra chave para a queda de Grift. Baritas. O quinto elemento desse mundo. Que inclusive eu acho ser possível que as Baritas. Até expliquem o vórtice das almas. Também chamado de estrada dos dragões. Ou estejam de alguma forma relacionadas a ele. O quinto elemento é extremamente pequeno. Dito que pode escurecer o céu. E que ocorre quando o céu escurece em Berserk e eclipses. A Barita pode tornar as coisas pesadas. E causar emoções negativas quando se acumulam. Como depressão ou obsessão. Para ser claro. Não acho que Baritas seja o poder real do Vortex. Mas pode ser a causa desse poder. Também interessante notar que os irmãos de Puck. Sentiram a massa de Baritas ao redor de Guts. Dizendo que sua aura parecia pesada. Então a forma do Vortex. Pode ser um poço gravitacional causado por uma grande massa de Baritas. Que conhecemos como a ideia do mal. O Deus do Muro de Berserk. Que nada mais era que uma massa de todas as energias negativas da humanidade. No capítulo 203. Ao olhar para a matadora de dragões. A Shirk. Ela percebe algo. Ela percebeu uma aura escura ao redor da espada de Guts. Uma sombra que se enrola em torno dessa lâmina. E eu acho que a escuridão em torno da lâmina de Guts. São Baritas. Que foram infundidas pela matança de monstros. E olha que curioso. A besta das trevas. É a manifestação interior de todas as emoções negativas de Guts. Todo o seu ódio. Medo. Tristeza. Obsessão. Todos voltados para Guts. Então a Dragon Slayer. Talvez possa ser infundida com ambas as coisas. Baritas. E isso permitir Guts. Usar a manifestação da besta na espada. Transformando ela na God Slayer. A matadora de deuses. E aqui entramos nos fatos dentro da obra. Que mostram que o Guts vai conseguir sim superar o Griffith. O primeiro fato curioso. Ocorre quando o Guts acerta a Slank Clifford. Ela sentiu algo quando foi esfaqueada pela Dragon Slayer. Para um membro da mão de Deus. Que está por aí por pelo menos 216 anos. Sentir a Dragon Slayer. É algo que vale guardar em mente. Uma arma qualquer teria passado por seu corpo. Sem causar algo parecido. Outra coisa que confirma a ida para este caminho. É Skull Knight. Sua espada da ressonância. Uma lâmina forjada com berrelites. E capaz de cortar o espaço e tempo. O Skull Knight disse que criou essa espada da atuação. Para enterrar a mão de Deus no vórtice das almas. Esta pode ser a maneira de derrotá-los. Mas ele não conseguiu testar ela ainda. Durante o eclipse. O Void mostrou ao Skull Knight. Sua habilidade de redirecionar ataques. Usando poderes de distorção do espaço e tempo. E isso tem um propósito. Dado que o Void pode ver as complexidades da causalidade. E pode planejar tudo isso de acordo. O Skull Knight descobre que sua espada. Não pode alcançar Void. Devido as habilidades demoníacas possuídas pela mão de Deus. Ele encontra uma solução alternativa. E cria a espada da ressonância. Sua lógica é que se ele não pode atingi-los diretamente. Ele pode selá-los ou prendê-los no vórtice das almas. Já que Fento não se surpreende com a aparência de Skull Knight. E é capaz de pegar e redirecionar seu golpe. Dei espada que distorce o espaço. Pode-se teorizar que isso também foi previsto. Por Void e Fento que tinha o conhecimento desses eventos. Antes de acontecer por conta da sua habilidade de controle da causalidade. Eles conheciam as habilidades da nova espada de Skull Knight. Antes dela aparecer. Possuir esse conhecimento permitiria que a mão de Deus usasse Skull Knight. Como uma ferramenta para trazer o resto da mão de Deus para o mundo físico. Aquele único golpe da espada. Deu os toques finais no poder e autoridade absolutos de Griffith. No reino físico. Permitindo-lhe erguer a antiga capital do corpo do seu maior inimigo. organística. Enquanto simultaneamente apagava o corpo infernal do imperador do mundo físico. Esse era o propósito do quinto dedo da mão de Deus. Então é digno de nota. Como a mão de Deus se envolve em combates contra Skull Knight. Mas evitam receber seus ataques ao invés de enfrentá-lo diretamente. Void no Eclipse redirecionou o ataque pelo espaço. Fento fez o mesmo quando usou o poder da lâmina para romper o véu dos mundos. A Dragon Slayer vai em direção de receber esse quinto elemento. Para poder acertar o corpo astral de qualquer mão de Deus. Isso talvez possa ser feito com o Berrelite. Que o Guts carrega com ele por todo esse tempo. A questão é. Como o Guts pode acertar Fento quando ele perceber que não pode ser ferido. Bom, ele pode usar telecinese. Pode afastar o Guts como fez ali no arco do espadachinho negro. Para se aproximar de Fento. Somente com a armadura Berserk. Mas sabemos o custo do seu uso. E junto da armadura e sua espada. Aqui entra outra grande construção de Miura. Para permitir o golpe decisivo. O Menino do Luar. Sim, o filho de Guts e Casca corrompido por Fento durante o Eclipse. Durante a reencarnação de Griffith. O apóstolo do ovo do mundo engoliu o feto moribudo. E isso acabou por fundir o Menino do Luar e Griffith em um corpo só. O garoto só aparece em Luas Cheias. Quando o mundo astral está mais próximo. Então a influência da criança vai ser usada em Griffith futuramente. Miura nos deu uma prévia de como Griffith eventualmente será derrotado e morto. O filho de Guts e Casca desempenhará um papel importante no confronto final com Griffith. Não ficarei surpreso se a criança for de alguma forma a causa da morte de Griffith. Será um final perfeito e merecido para ele. Ou seja, a mulher que ele estuprou deu a luz a uma criança sobrenatural. E essa criança causou sua queda. A obsessão de Griffith por Guts é outra responsabilidade potencial para sua queda. Fento poderia facilmente ter matado Guts durante o Eclipse. E quando eles se encontraram novamente no arco da história do Espada X-Negro. Mas não fez. Por quê? Provavelmente porque ele realmente não quer que Guts morra. O Griffith sempre tratou o Guts como seu peão, troféu de guerra e propriedade mais valioso. E ainda o faz mesmo como Fento. No capítulo 179 temos uma bomba. Quando o Griffith revela que os sentimentos do Menino do Luar, o Infante e Demoníaco, o afetam. Portanto, podem intervir aí para que o Guts pudesse desferir o golpe definitivo. E para fechar, a prova que confirma que a espada de Guts pode prejudicar a mão de Deus já foi revelada. Sim. Primeiro com a Slam sentindo algo quando ele perfurou o seu corpo feito de Trolls. Mas tivemos uma evidência mais reveladora de que Guts vai sim acertar Griffith com ela. E ela já foi revelada. Você talvez só não tenha visto. Guts já conseguiu acertar Griffith na Ilha dos Elfes. Mas enquanto a lâmina de Guts passava por todo o corpo de Griffith sem nada acontecer, existe um quadro perdido e interessante. Que talvez você não tenha visto. Notem isso daqui, meus amigos. Um fio de cabelo foi arrancado pela lâmina. Foi apenas um fio de cabelo. Mas é a prova de que a Dragon Slayer tem algum efeito sobre eles. Agora ele precisa fortalecer sua espada. Matar todos aqueles apóstolos tornou a Dragon Slayer especial. Obtendo propriedade única de todo o sangue dos apóstolos com o qual foi revestido. Carregado de baritas que causam escuridão, obsessão e depressão. Guts já está no caminho para forjar a matadora de deuses. Legal isso, né? Já tinha percebido que saiu esse fio de cabelo quando o Guts tentou acertar o Griffith mas nada acontecia? Aconteceu sim. A lâmina só não tem baritas o suficiente para causar danos. Mas já conseguiu acertar o corpo astral dele. Agora é só fortalecer. Talvez forjar com o B-Elite. De alguma forma tornar a Dragon Slayer na God Slayer. E eu tenho certeza que esse é o caminho para a queda de Griffith. A soma de tudo. São as tentativas de manter Guts seu troféu vivo. O menino do luar interferindo no seu corpo de alguma forma. E a God Slayer sendo forjada. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou faz o que? Deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.